Olá traders, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, vocês querem ver as operações? Todas as operações do Pereirinha Titã que foram feitas hoje, vou mostrar já para vocês em um vídeo acelerado e logo em seguida vou mostrar as operações do Bitcoin que eu fiz hoje com o Pereirinha Quântico, tá? E nesse exato momento estamos em uma outra operação, na realidade em duas, pode ver que eu pego duas ordens inclusive aqui, duas operações diferentes com robôs diferentes do Pereirinha Quântico, fez a entrada agora há pouco e vamos com essa entrada até próximo do fechamento do dia, belezinha? Deixa eu pegar aqui, vamos colocar primeiro aqui ó, vamos colocar o Pereirinha Titã, tá? Storm Titã, não coloquei o Storm aqui caramba, todos são Titã, o Prime e o Storm. Pessoal, eu estou com uma cara de sono aqui, com uma voz de sono porque eu acordei agora, viu? Eu estava dando uma cochilada aí. Ó pessoal, todas as entradas aí do Storm hoje, tá? Deixa eu maximizar aqui para vocês verem certinho. Todas as entradas do Storm, hoje foi rápido, viu? Rápido, deu 20 minutinhos de operação, já saímos no gain aí, no objetivo total aí do nosso trade, tá? Já está com o C35 aí, agora nesse exato momento aí, cadê o horário? Não dá para ver o horário aí, mas é 9h10 mais ou menos. Ele foi até 9h20, tá? Vamos lá. Pessoal, esse robôzinho, esses robôzinhos estão, ó, finalizou aqui, R$203,00 positivos, tá? Deixa eu colocar, acho que eu já coloquei aqui já na planilha, deixa eu ver aqui. Aqui ó, planilha aqui ó, R$203,00 positivos. Estamos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias consecutivos positivos no robôzinho. Como eu falei para vocês, o loss é normal, tivemos um loss no primeiro dia, isso aí dá um certo desânimo em quem começa a operar. Mas é normal, pessoal, é normal, tá? Depois aqui ó, 6 dias de gains consecutivos, estamos aqui com R$912,00 com apenas 2 contratos, 2 contratinhos, tá? No total aqui de operações, foram 7 dias de operações, belezinha? Pessoal, quer saber mais a respeito desse robôzinho, quer adquirir esse robôzinho? O pereiratrader.com.br, tá? E depois que adquirir, manda um e-mail aí no trader.pereiratrader.com.br. Não esquece de falar qual robô você quer, se é o Prime, se é o Storm ou se é o Quântico, tá? E essa operação que você viu agora foi no Storm Titan. No Storm e o Prime dá para fazer as mesmas operações que vocês viram aqui agora, tá bom? Beleza? Bom, deixa eu mostrar aqui o Bitcoin. O Bitcoin eu queria que entrasse... Olha a operação, tá indo bonita ali ó. O Bitcoin, pessoal, eu queria que entrasse, fazia tempo numa operação, só que não tinha dado certo ainda. Deixa eu até pausar aqui para falar. Eu queria voltar um pouquinho o vídeo. Eu queria que tivesse dado entrada fazia um certo tempo e até agora não tinha dado entrada no Bitcoin. Eu tinha os parâmetros certinho, bonitinho e tal. E eu queria, estava esperando muito, com vontade de operar o Bitcoin. Não tinha conseguido ainda com o robôzinho Quântico. E dá uma olhada aqui em 30 segundos a operação. Já tinha pego a entrada aqui, eu comecei a gravar depois, tá pessoal? Mas o vídeo está acelerado também, deve ter uns 30 segundos. Era para ter dado mais essa operação aqui. Depois a gente vai ver na tela para ver quanto chegou esse robôzinho hoje, tá? Vamos ver aí quanto que ele chegou hoje. Na realidade, enquanto a gente estava operando, deu aí praticamente 400 reais. Depois voltou e não chegou nos 400, infelizmente. Mas está ótimo, né? Deu gain na primeira vez que operamos Bitcoin aí com o robôzinho Quântico. Pessoal, esse robô é fantástico. Olha onde deu a entrada, pessoal. E depois simplesmente começou a subir. Exatamente, exatamente não, mas praticamente no ponto. Está muito difícil você acertar um ponto que nem este, tá? Pessoal, o Quântico tem um curso, um minicurso gratuito que vai junto para quem adquirir, beleza? É o mesmo e-mail lá, trader.opereratrader.com.br Aqui, quase 400 reais. E o site também, opereratrader.com.br Eu coloquei o horário aqui porque ele vai finalizar. Está dando para ver? 15h33. Finalizou exatamente 15h33min como deveria, beleza? Depois disso, pessoal, eu não sei... Olha que lindo o índice. Coisa mais linda do pai. Sobe, sobe? Vai embora, vai embora, vai embora. Eu pensei que ia dar entrada no dólar hoje, pessoal. Não deu entrada no dólar. Não deu entrada no dólar. Deixa eu pegar aqui as operações que entraram aqui para vocês verem. Vou pegar primeiro o Bitcoin. Deixa eu colocar no Bitcoin aqui. Bitcoin. Bitcoin aqui, pessoal. A entrada aqui, está no gráfico de 5 minutos. Saída aqui. Deu 1.839 pontos, mais ou menos aí, tá? 198 reais de lucro no Bitcoin. Vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui também, ó. Para mostrar para vocês. Deixa eu travar no topo aqui. Bom, vamos lá. O Bitcoin, ele é o... Quantico Underline 1. Esse aqui, ó. Olha que lindas as operações com o Bitcoin. Ele ficou apenas 66 reais negativo, tá, pessoal? Depois, vou mostrar aqui para vocês as operações. Dá para ver, né, tá? As operações com... Do desafio lá do Pereirinho Storm Titan. Cadê? Aqui, ó. Desafio. Esse aqui. Olha que lindo. Nada de drawdown. Simplesmente pegou e foi. É do jeito que nós gostamos. Só vai, só vai, só vai. 203 reais positivos. Lindo, 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 lindo. Todas as operações positivas aqui, ó. 100% de operações positivas. Já descontadas as taxas. Deu 203 reais aí, beleza? Bom, vamos lá. Qual que é o outro? Ó, eu estou no índice, nesse exato momento, no CPFA. Deixa eu procurar aqui. CPFA. Quantico Underline CPFA. Esse aqui, ó. Esse aqui é que está nesse exato momento, tá, pessoal? Olha quanto que foi de drawdown. 15 reais apenas. E depois só subiu e está subindo. Essa operação é com 5 contratos, tá? Por falar nisso, deixa eu colocar aqui no índice. Ali eu estou no Bitcoin, né? Deixa eu colocar no índice aqui. Para vocês verem a operação. E eu também vendo a operação. Olha que bonito que está indo. O segundo robozinho do índice é o Underline, Quantico Underline Índice. Pessoal, você pode ter mais de uma estratégia do mesmo ativo, tá, pessoal? Olha isso aqui, ó. Quantico Underline Índice é esse segundo robozinho, beleza? Que é o que está... Bom, os dois estão juntos aqui, né? Porque ele mostra aqui a quantidade geral ativa no momento, tá? Mas são dois robôs diferentes no índice. O dólar, eu pensei que ia dar entrada no dólar hoje. Infelizmente, não deu entrada no dólar hoje, tá, pessoal? Não deu entrada no dólar hoje. E não deu entrada em mais nenhum outro ativo, tá? Deixa eu colocar aqui de volta isso aqui. E vou mostrar para vocês os ativos que eu operei hoje, tá? Ó, pessoal, não deu entrada aqui nenhum outro ativo, tá? Deu entrada aqui, ó, no índice, através do Storm Titan. Isso aqui dá entrada todos os dias, tá? R$214, descontado as taxas, deu R$203. Bom, vamos lá. Nenhum outro ativo aqui deu entrada. Está tudo ativo os robozinhos, como vocês podem ver aí. Bitcoin deu 1.980 pontos, na realidade. R$198, positivo, tá? E depois, no índice aí, estamos com essas duas entradas no quântico em aberta ainda. Não são todos os dias que dá entrada no quântico, tá, pessoal? Tanto no índice quanto no dólar. Hoje, no dólar, eu tenho dois robozinhos para o dólar no quântico. Este e este. Os dois, nenhum deu entrada, pessoal. Normal, normal, tranquilo, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Os meus robozinhos bonitinhos ficam ali. E aqui, pessoal, não tem saída no gain. Não tem saída no gain. A saída vai ser determinada de acordo com a estatística de mercado. Vai ser no tempo, tá? Deixa eu ver quando que eu vou sair com essas operações aí. Eu vou sair aí às 18 horas e 14 minutos, tá, pessoal? 18 horas e 14 minutos. Deixa eu marcar aqui. 18 e 14. Não tentem copiar sem vocês terem a estratégia certinho, tá, pessoal? Não adianta. Tem que ter o robozinho bonitinho, senão não vai. Deixa eu pegar aqui. E vou deixar do lado. Enquanto não bater 18 horas e 14 minutos, pessoal, nós não saímos da operação, tá? Nós não saímos da operação. Enquanto isso, ele vai ficar rodando. Ele pode descer e pegar loss? Pode. Não tem problema. Vai acontecer se precisar, tá? Mas, 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 ele pode subir aqui indescritivamente. É assim que fala, sei lá. Enfim, subir ilimitadamente, vai? De uma forma ilimitada, pode. Se ele subir aqui mil pontos, você vai pegar mil pontos. Se ele subir 2 mil pontos, você vai pegar 2 mil pontos. Uma única operação no dia. Isso aqui é o quê, pessoal? É quântico. Pereirinha quântico. Meu Deus do céu. Estou muito feliz que isso roubou, pessoal. Estou muito feliz com esse robô, tá? Olha o objetivo de gain aqui. A gente tem o loss definido, tá, pessoal? O loss está definido. O loss é curtinho. Mas o gain, pessoal, é aberto. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Vou deixar gravando um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui para o meu Instagram. O pessoal gosta, né? Vai ficar bonitinho. Deixa eu ver aqui. Só vai. Só vai. Só vai. Operaçãozinha aqui com o nosso Pereirinha Quântico. Agora, nesse exato momento, está rodando lá dez contratinhos com dois robozinhos. Pereirinha Quântico ativado. E gravando vídeo no YouTube aqui. Pessoal, operar com o robô deixa a gente de uma forma muito... A gente muito mais tranquilo aí para fazer nossas operações, tá? Bora para cima. Pereirinha Quântico. Operatrader.com.br é o nosso site. Abraço. Tamo junto. Valeu. Fui. Pronto, pessoal. Gravei um vídeo ao vivo com vocês aí. Ao vivo que não é ao vivo, né? Para mim está sendo ao vivo aqui. Para vocês, não. Bom, o interessante, pessoal, que eu acho muito legal nesse robô aqui é que as entradas são assertivas demais. Olha onde que deu a entrada aqui. Olha onde que subiu. É muito assertiva. Olha o Bitcoin. Vamos lá de novo, Bitcoin. Olha onde deu a entrada. E olha a saída aqui. Se você saísse mais para cima, seria melhor. Mas saída aqui está ótimo. Depois, olha, ele começou a cair de novo. A entrada é muito assertiva, pessoal. Vamos pegar aqui, olha, o dólar. As últimas operações que tivemos. Olha essa entrada aqui, pessoal. A entrada aqui e a saída ali, olha. Super assertiva, tá? Tivemos outra aqui ou não? Não. Acho que teve no índice, né? Acho que no índice tivemos aqui. Olha que bonito. No índice tivemos aqui, olha. Cadê? 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 Ah, acho que tem que mudar ali. Enfim, vai ser mais difícil para eu achar do índice aqui, pessoal. Mas tem. Mas tem também. É muito assertiva as entradas, tá? Pode dar errado? Pode dar errado. Só que a gente está trabalhando baseada em estatística, pessoal. Entendam? Só vai dar errado se a estatística der errado também, né? Se nos nossos testes, ou a gente fez a configuração errada, ou a gente descobriu os parâmetros errados aí, ou fez uma configuração errada no nosso robô. Ou simplesmente aquele dia está um dia para dar errado na estatística. Faz parte. É normal. Vai ter dias que eu vou chegar aqui e vai estar no loss. Só que o loss é definido. O loss não vai dar o mesmo tanto que deu o gain. O gain está aberto. Só vai. Só vai. Isso aqui é pereirinha quântica, pessoal. É ótimo. Gostei demais. Estou gostando muito. Mais uma vez. Quer comprar nosso robôzinho em pereirinha quântico, ou pereirinha store, ou pereirinha titã, ou prime titã? Vamos lá. www.opereiratrader.com.br Pessoal, para de perder dinheiro aí, entrando em qualquer lugar, saindo em qualquer lugar, tá? Para. Existe aí formas muito mais tranquilas e mais fáceis de ganhar dinheiro. Por exemplo, aí no nosso robôzinho quântico, pessoal, vocês conseguem... Olha isso aqui. Ah, vou deixar aqui em cima mesmo, senão vai dar trabalho para tirar. Enfim, olha, você consegue entrar em vários ativos ao mesmo tempo. Isso aqui são os ativos que eu estou trabalhando, tá, pessoal? Só que tem 12, mais 13, 14, 15, 16 ativos no total estou trabalhando. Olha, esse mês aqui, olha, foram três dias de operação com hoje apenas. Deixa eu ver aqui quantas operações. Mas teve uma operação aqui, está aqui embaixo, aqui, olha, isso aqui no Bitcoin de hoje, tá? Bitcoin de hoje. Teve uma operação aqui no dólar do dia primeiro, só isso. E uma operação aqui na Copel, tá? Na Copel, que deu aqui mais 8 reais negativo. Foi a única operação que deu negativo, mas deu 8 reais apenas negativo, tá, pessoal? Então, deu 686 reais esses três dias aqui com o Quântico fora de hoje, tá? Que eu não coloquei ainda. Mês passado, que foram quatro dias apenas que eu operei, deu 1.056 reais e 62 centavos. Já descontado as taxas, tá, pessoal? Isso é importante de saber também. Já tem tudo certinho, bonitinho, descontadinho, tá? Então, a probabilidade de sucesso é ótima, tá? É grande. Então, trabalhem de forma automatizada, pessoal. Isso aí vai ajudar bastante vocês aí. Tanto ficar mais tranquilo nas operações, quanto evitar loss à toa. Por exemplo, se der loss aqui, eu não vou entrar mais. É uma operação por dia, acabou. Acabou e ponto final, tá? Se der gain, também não vou entrar mais. É uma operação por dia e ponto final, acabou. Isso é ótimo. E no Store, pessoal, que deu um resultado maravilhoso, como vocês podem ver também. Ó, tá dando mil reais aqui, ó. E no Store, que deu um resultado maravilhoso, que vocês viram também, com apenas dois contratinhos, pessoal. É muito top, né? Cadê? Já esqueci onde que tá aqui. Cadê? É muito robô. Muito robô. Ah, cadê? Cadê? Aqui, desafio. E deu o que foi excelente nas operações também com o Store, pessoal. Com apenas dois contratinhos. Olha isso aqui, ó. Dois contratinhos, tá? Ele deu aqui R$203. Ele é excelente também. Só que deu os R$200, deu a saída, deu o seu objetivo de gain, pessoal. Não entra mais. Não entra mais. Deu o loss, não entra mais também, tá? Tem que parar com essa mania de que, ah, deu o nosso objetivo, você vai entrar de novo. Ah, deu o loss, vai entrar de novo. Não, 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 não. Objetivo tem que ser claro e definido. Deu gain, tchau. Deu o loss, tchau. Ponto final. Amanhã é um novo dia. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Beleza? Basicamente, é assim que funciona, tá? Deixa eu voltar ali. E agora eu vou dar uma pausa aqui, pessoal. Agora falta 15 minutos, mas 15 não, 18, 14, 20 minutos mais ou menos. Eu vou dar uma pausa aqui e volto aí no final do vídeo, beleza? Já volto. Pessoal, fica esses últimos 5 minutinhos de operação aqui com vocês conversando enquanto vai rolando ali, tá? Pessoal, antigamente dava tanto trabalho pra conseguir uma quantidade relevante de pontos aí, com poucos contratos e ficar aí tranquilo. Olha hoje, estamos aqui com 420 pontos nesse exato momento. E o robôzinho tá trabalhando tranquilo, ele tem aí a hora de sair, bonitinho. E isso é fantástico, deixa a gente muito mais tranquilo. E olha onde foi feita a operação de entrada. No fundo do fundo do fundo. Ou seja, no melhor lugar possível pra ter a entrada. É todo dia que vai acontecer isso? Não. Mas tem se repetido muito, tá? Tem se repetido muito com a nossa estratégia aí do Pereirinha Quântico, tá? Outras pessoas perguntam pra mim também, qual que é a diferença do Storm pro Quântico? Pessoal, o Storm trabalha gradiente linear, tá? Essa estratégia que a gente tá trabalhando com o Storm, ele é apenas com uma reentrada. É uma entrada e uma reentrada, ponto final, tá? Basicamente é assim que ele funciona. E tem várias opções de entradas e reentradas no Storm. Você consegue trabalhar aí o tipo de entrada e reentrada que você vai querer na sua operação, tá? Tanto o Storm quanto o Prime. O Prime tem muito mais, inclusive. Tem muito mais tipo de entrada e saída. Pra quem opera gradiente linear, o Prime é excelente. Pra quem já opera, tá? E não tem aí uma forma automatizada de fazer, o Prime é excelente. Você consegue colocar o seu tipo de entrada, ou por suporte resistência, ou por indicador, uma série de coisas lá. E é realmente o melhor robô que tem na bolsa de valores aí de gradiente linear. Ele é realmente excelente, mas tem que saber operar, senão não adianta nada, tá, pessoal? O Storm, ele é o filho do Prime, vamos dizer assim. Ele é mais enxuto, então é mais tranquilo de operar. Essa operação que eu fiz hoje com o Storm, ela no Storm e no Prime, os dois vão trabalhar da mesma forma. Os dois vão aceitar, os dois vão funcionar. Terá o mesmo... tem a mesma estratégia, tá? Dá pra trabalhar nos dois robôs e ganhar dinheiro nos dois. Com a mesma estratégia que eu mostrei hoje, tá? Bom, já o Quântico, pessoal, é uma forma diferente de operar. Ele trabalha baseado aí em estatística do mercado, tá? Ele trabalha baseado aí em tudo que já aconteceu, obviamente. Só que ele pega uma estatística do que teve de melhor nos últimos tempos e coloca nas operações. Por isso que as entradas são certeiras e as saídas são certeiras. Só que tem um único, entre aspas, problema. Que no meu ponto de vista não é problema, tá? É até uma solução, vamos dizer assim. Ele só entra numa operação uma única vez por dia, a princípio. Aqui eu programei assim. E a segunda coisa é, ele só vai entrar exatamente naquele dia exato que a estatística está a nosso favor. Senão você não entra na operação, tá? Não entra na operação. Você fica de fora. Ou seja, fica vários dias aí sem ter operações naquele ativo. E só vai entrar quando realmente for top. E por isso você consegue diversificar. Eu hoje estou operando aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar de novo aqui. Eu estou operando aqui. Tem 12. Até expandi a minha tabela. Estou criando outra tabela, inclusive, tá, pessoal? Tem 12 em cima. Mais aqui embaixo. 13, 14, 15, 16 ativos ao mesmo tempo. São todos que vai pegar ao mesmo tempo? Não. Hoje pegou pouquinho só. Mas tem dias que vai pegar mais, né? E quando um entra, o outro não entra. E aí você vai fazendo o meio termo. Vamos dizer assim. Só entra nos dias certos com as estratégias certas nos momentos corretos de cada ativo. E como você vai descobrir qual a estratégia correta? No próprio robô você faz seus backtests. E vê aí qual é o melhor ativo e a melhor forma de entrar e sair nele, tá? Quem adquire o Quântico, já tem algumas pessoas que adquiriram lá. Eu lancei ontem, né? Passei para vocês aqui. Quem adquiriu o Quântico já recebeu algumas estratégias que eu estou utilizando aqui. Eu já passei lá também. Inclusive, eu criei um canal no Telegram gratuito para quem tem aí o Quântico. E lá vai ser possível compartilhar estratégias entre os usuários. Um canal exclusivo para o Quântico, tá? O outro canal do Telegram vai continuar aí aberto para todo mundo para falar a respeito de robozinhos. Mas esse canal que é exclusivo do Quântico é só para passar estratégias. Porque às vezes uma pessoa vê uma estratégia interessante e o outro não ter. E é legal compartilhar isso aí, tá? Lembra, ó, está quase para sair, tá? Falta 20 segundos. E o legal, pessoal, é que tendo dessa forma aí, você consegue trabalhar muitos ativos. Porque aqui eu tenho 400, 500 ativos, sei lá quantos ativos tem na bolsa. Tem ativos para caramba. Às vezes tem uma coisa que eu não estou vendo, outra que a pessoa está vendo, tá? Aí a pessoa passa os parâmetros. Ah, eu encontrei isso aqui. Aí você vai lá, pesquisa, faz o backtest. Ou é legal. Aí você pode operar. Ó, vai sair. Saiu. Saiu, pessoal. Fechou aí a operação. Quanto que deu aqui nessa operação? Aqui, ó. R$850,00 em... Na verdade foram dois robôs aí, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui para vocês verem direito. É o Quântico, Underline e Índice. Dois robôs com cinco... Foi esse Underline 1 aqui? Ah, não. Esse aqui não. Pera aí. Underline e Índice. Esse Underline 1 ali é o Bitcoin, eu acho. Ó, esse aqui foi um robô. Deu R$417,00 com cinco mini contratos, tá? E o outro foi o Quântico CPFA. CPFA. Aqui, ó. O outro foi esse aqui que deu R$427,50. Pode ver, pessoal. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui. Aqui não está aparecendo? Apareceu junto aqui? Comprou cinco. Ah, tá. É que eu estou exclusivo. Não estou no... Quando eu coloco na aba Day Trade, ele vai mostrar aqui as duas entradas, tá? Mas, enfim. Foram diferentes. Deixa eu voltar na aba Day Trade. Esse robô deu R$427,00, tá? Deixa eu voltar na aba Day Trade aqui. Ó. Foram duas entradas separadas de cinco contratos cada um. Por quê? Foram dois robôs que eu utilizei nessa operação, tá? Os dois robôs do Quântico. Mesmo robô Quântico com duas instâncias, tá? E olha o gráfico com os robôs que eu utilizei hoje. Tanto do Storm quanto do Quântico. Só coisa boa. 100% de operações positivas. 12 operações no total. Drawdown de zero, tá? Total aí R$1.246,00. Pessoal, trabalhar com robôzinhos é uma forma que deixa você muito mais tranquilo, tá? E... Deixa eu ajustar aqui. Pronto. E você consegue aí fazer as suas operações e ficar aí mais à vontade para fazer as suas coisas durante o dia. E você sabe que você não vai ficar entrando em qualquer lugar. Essa é a coisa melhor que tem aqui no robô. E você pode deixar o seu dinheiro, o mesmo dinheiro que você está utilizando para fazer as operações, você pode deixar o seu dinheiro aplicado em um fundo de renda fixa, tá? Eu tenho uma... Esses dias eu coloquei um pouquinho nesse aqui, ó. Coloquei um pouquinho nesse aqui, que é o LFTS11, tá? Vou mostrar para vocês. Não tem porquê não mostrar. Ó, deixei um pouquinho aqui. Coloquei acho que R$5.000,00 aqui. Acho que faz dois dias. Dois, três dias atrás eu coloquei. Está dando aqui R$8,00. É uma renda fixa, tá? Era R$5.000,00 que eu coloquei aqui, tá? Ou seja, o dinheiro não fica 100% parado, tá? Em 30 dias vai dar o quê? Vai dar uns R$40,00, eu acho. Uns R$40,00, R$50,00. Em R$80,00, sei lá. Vai dar aí uns R$50,00, R$80,00. Mas o dinheiro não está parado. Isso aqui é renda fixa. Não tem risco de você tomar um balão aí, vamos dizer assim, tá? É fundo em renda fixa. Então, pessoal... Cadê o índice? Cadê? Me perdi. Aqui é tanta coisa que eu fico perdido, pessoal. Aqui. Então, o que acontece? O que acontece? A gente, ao mesmo tempo que o dinheiro está aplicado, você consegue utilizar para outras coisas, tá? Eu tenho outros ativos de aplicação também que está tudo ramificado. Então, você acaba ficando mais tranquilo nessa questão, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quer o robozinho? Está aqui, ó. Opereratrader.com.br. Não esquece, quando você comprar o robozinho, pessoal, manda um e-mail para mim no trader robopereratrader com o CPF, nome completo e o comprovante, tá? Se o comprovante, dependendo da situação aí, eu consigo visualizá-lo, às vezes não precisa, tá? Mas o CPF, nome completo, precisa e precisa avisar no e-mail, porque às vezes eu não consigo ver quem comprou, dependendo do lugar que a pessoa comprou, eu não consigo ver quem comprou e eu não consigo enviar o robo para você, tá? Mas faz isso aí, manda um e-mail para mim que eu envio para vocês certinho e para o Quântico tem um mini curso gratuito que eu vou mandar junto e vou fazer um outro vídeo a respeito de imposto de renda também, para mandar para o pessoal do Quântico lá e vou fazer mais alguns videozinhos para deixar exclusivo para quem tem o Quântico também, tá? Que é um pouco diferente do Storm e do Prime para operar, então precisa desses vídeos aí de ajuda, vamos dizer assim, beleza? Mas pessoal, tamo junto, um grande abraço a todos, até amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã, valeu. Um beijo para todo mundo, valeu, fui!